E aí Dani, beleza? Então e aí, conte-nos como é... Pô, muito massa essa garrafa média, a gente põe-me, por favor. Olá amigos do canal Amigo TV! Estou aqui hoje com o meu grande amigo, apresentador, musical e... Computador. Computador do canal Nossa Talkar. Fala raça, tudo bem? Eu sou o Jiva Mugem, computador musical e apresentador do canal Nossa Talkar. Exatamente, e como vocês perceberam, a gente está com uma trilha sonora nova no canal, aqui de fundinho e na abertura também. E foi composta pelo nosso querido amigo Jiva. Jô! Junto com o nosso brother Alessandro Lopes. E tem vários motivos pelo qual foi o Jiva que compôs essa trilha sonora. Primeiro, porque eu não conheço nenhum outro compositor. Tá aí, vai tu, não tem tu, vai tu mesmo, né? Exatamente. E segundo, porque o Jiva, ele está desde o começo com a Milk, ele é brotherzão já de muito tempo, muitos anos. Conhece mais até do que eu, talvez, da própria Milk, da própria essência, porque é o cara que vê tudo de dentro e fora e de todos os lados da... Eu vejo? Veram, vê? Eu não sei. Se tu diz... Os óculos, deve olhar alguma coisa com esse óculos. Então, a Milk eu conheço desde a época que nem era um canal de YouTube ainda. Desde a época que nem YouTube tinha ainda, né, cara? Não tinha, cara. Antes de tudo, era uma marca de roupa e aí tem um moletom, agora eu vou me achar aqui também. Tem um moletom na Milk que, pô, assim, é o mais massa, tá ligado? Eu sonhei com esse moletom, né? Eu falei, ô, Dai, tem que fazer um moletom que é uma vaca, cara. Aí eu lembro que quando ele veio com esse sonho eu falei assim, cara, é complicado porque, cara, a tela é desse tamanho pra fazer um moletom desse. Eu fiquei botando um monte de dificuldade na ponta, assim. Porque meu ciclo aí o Diba falou, cara, eu sonhei com isso, é animal, tem que ser feito e que não sei o quê. Eu falei, tá, beleza. Cara, foi o moletom que mais vendeu da produtora. Foi, tipo, da produtora. Eu chamo de produtora sempre agora, né? Até então, da marca de roupa, foi o moletom que mais vendeu, assim, tipo, era pau a pau com a camiseta clássica, que era só uma loguinha. Muito obrigado, Diba. É nóis, mano. Tô esperando meus royalties aí. Se ferrou, não vai vir. Aí a gente fez uma brincadeira agora, antes de começar a gravação, com uma garrafa e me lembrou de uma parada, cara. Outra vez a gente tava na praia, isso não faz muito tempo, e a gente começou a brincar com chinelos, você lembra disso? Lembra. Que a gente achou no lixo, assim, o nosso sol não deu, um chinelo havaianas cortado, todo podre, sem tiras, sem nada, e a gente começou a tacar um pro outro. O água veio, o jaguar. Voava pra caralho. Porra, longe? E aquilo foi animal, assim, e aí a gente começou a conversar sobre o valor que a gente dá para as coisas. Quanto é relativo, o quanto é... O que eu posso dizer sobre isso, cara? Não, foi muito legal, porque a gente olhou por um chinelo, a gente não viu um chinelo, a gente viu um bumerangue. Então, aí é aqui que é o paradigma. O que que é? Era um chinelo ou era um bumerangue? Ou é as duas coisas? Pra qualquer outra pessoa, aquilo lá era um pedaço de lixo que tava no chão. E pra nós era uma coisa divertida, a gente ficou, sei lá, umas duas horas brincando de tacar aquilo, cara. Dependendo do ponto de vista que o cara vê, o cara pode mudar. Então, pô, se com o chinelo a gente, do lixo, transformou num brinquedo, ele ficou divertido, será que a gente pode fazer isso com a vida, por exemplo? Né? Eu já ouvi falar de pessoas que são assim, que vêem a vida como um lixo, é meio pesado falar, mas vêem a vida, sei lá, de um jeito ao marmo, será que se ela mudar o ponto de vista, a vida dela vai passar a ser uma brincadeira, um desafio, um joguinho, uma coisa alegre? Fica a dica, fica a pergunta. O que a gente tava fazendo com uma garrafa agora há pouco, tentando cair ela em pézinha aqui no meio. Vamos mostrar o truque pra galera fazer em casa, é vicente esse joguinho. Vamos, vamos daqui a pouco gravar. Pode agora ou não pode? Pode, pode. Obrigado, óbvio. É, tá fazendo nada esse, pode. É? Então tá, então pode. A brincadeira consiste em arremessar a garrafa e fazer ela ficar em pé aqui em cima desse banco. Vamos ver quem consegue. Esse é o primeiro nível o banco, né? É, pode ser qualquer coisa, pode ser um anão, pode ser... Pode ser qualquer coisa. A gente aqui tá usando o banco, mas vamos ver se você tá ali primeiro. Vamos ver. Nossa, tinha quebrado a coluna. Já dá puta. O banco é só com nitrix de tarpa. Yes! Ah, não vale, não vale assim, hein, pé. A gente sabe o peso que a gente tem sendo um comunicador ou tendo alguma coisa que passe alguma coisa pra elas enquanto elas são telespectadoras do que a gente produz. Então agora a Milk tá passando por uma nova fase e uma das coisas que a gente tá fazendo novo é toda a trilha sonora. Estamos aqui com o nosso querido amigo Ogiba Mugem pra cuidar dessa parte. Então vamos dar uma passadinha agora lá no estúdio pra dar uma olhada como o Ogiba chegou nessa trilha. Ogiba, explica aí pros leigos capivara como é que funciona o processo de criação de uma trilha, cara. Tudo começa com a referência, né? Na verdade, a primeira pergunta, antes até da referência, qual o sentimento que a gente quer passar com a trilha? O que a gente quer que a pessoa sinta quando veja a trilha? Quer que ela chore? Quer que ela sorria? Quer que ela fique tensa? A trilha tem o poder de fazer isso. Então definido isso, a gente parte pra achar referências que a gente acredita que nos tragam o sentimento que a gente quer passar. Ah, no caso da Milk, a gente quer que a pessoa se sinta energizada, com sorriso no olho e com vontade de tirar a bunda do sofá e tirar as ideias que estão só no planejamento até hoje e fazer acontecer junto com os melhores amigos da nossa vida. Então a gente buscou uma referência que desse o play e falasse, é, essa música poderia ser a trilha sonora de um dia desse. Então é uma música mais acelerada, mais ligada ao rock'n'roll, distorção, mas que tem alguma coisa de felicidade com acordes maiores que dá uma vibe mais feliz pra música. Então foi disso assim que eu parti. Aí eu vim pro estúdio, pedi ajuda, a criatividade que vem dos céus e deu tudo certo até então. Acho que é isso aí, estamos de volta. É isso aí, estamos de volta. Agora eu não sei, cara, a gente tá lá no estúdio do estúdio agora. Eu não tô lá, vocês são enganadores, cara. É a magia do cinema, é isso, cara? A gente tem... Então a pergunta, você tá acordado ou você tá sonhando agora? Essa é uma pergunta que eu ainda não consegui me responder. Então quer dizer que eu posso... Não, na verdade não é essa a pergunta. A pergunta mais divertida ainda. Nada a ver isso que eu vou falar. Quando a gente tá acordado... Por exemplo, eu dormi oito horas na noite, eu não lembro do meu sonho inteiro. E quando a gente tá dormindo, a gente não lembra da nossa vida, né? A gente tá lá sonhando. Então o que é mais real? É agora que a gente tá acordado, né? Vivendo, sendo que quando a gente dormir a gente não vai lembrar de nada do que a gente viveu. Ou é quando a gente tá dormindo, que é mais real. Que daí a gente acorda e não lembra de nada do que a gente viveu. Pé deu um cãibra aqui agora, né? Pontos de vista, já diria Einstein, né? Existem várias respostas certas pra mesma pergunta. Vocês já pararam pra pensar nisso aí, cara? Tipo assim, Dani, nós estamos agora parados ou estamos em movimento? Depende da referência. Exato. Depende da referência. Estamos parados, estamos. Mas estamos em movimento. Se olharem nós na luz, estamos em movimento. Então as duas respostas estão certas. Aí sabe aquela... Ah, o copo tá meio cheio ou meio vazio? As duas coisas. Ah, mas e quem que vai dizer se tá realmente cheio ou vazio? Não, é as duas coisas. Tá meio cheio e tá meio vazio. Quem decide a resposta que vai ser dada é tu. Então se o teu copo que tá na metade é a tua vida, o que que tu vai responder pra ela? Tá meio vazio ou tá meio cheio? Tá triste ou tá alegre? As escolhas tuas, velho. Por que que a gente fala isso aqui que o canal VicoTV é um canal que, pô, vamos levantar do sofá, vamos tirar a bunda da cadeira, botar em ação os troços. Então é isso aí. É esse que fica aí o incentivo. E aí? Quem quer dá um jeito. Quem não quer arruma, desculpa. Pra quem não sabe, pra quem tá do outro lado, é bem difícil ser produtor de conteúdo pro YouTube. Não é uma coisa muito fácil, não. Tanto que a gente sua, cada vez que a gente vai fazer um vídeo, cada vez que a gente vai fazer uma produção no canal, ela exige muito. E exige muito, eu não digo só de tempo, de coisa, é dinheiro, é disposição, é mão de obra, é equipamento, é uma série de coisas. Mas quando tu começa a olhar pra isso, assim, pensar, meu, porra, nunca vou ter tudo isso simultâneo pra ter uma produção. É assim que a gente pensa pra fazer um ralado no baile, por exemplo, que é uma produção gigante, uma coisa absurda, e que a gente sabe que faz diferença na vida dos outros. E acredito que é mais ou menos parecido também com o nosso Topper. De vez em quando eu tenho a felicidade e a oportunidade de poder participar gravando também. Então eu já participei de alguns e sei que é uma vibe muito boa, que é uma parada que todo mundo que vive aquilo fala que não tem como descrever muito, porque é uma parada espiritual, uma parada de experiência mesmo. E cada vídeo um é diferente do outro. Contem um pouquinho como é que é. Isso acontece, eu acho, do jeito que a gente começa, que é da mesma forma. Se eu ficar parando pra pensar, a gente não vai fazer nada. Então o que eu falo pra todos os artistas é, primeiro de tudo, cara, a gente não quer provar nada pra ninguém, a gente não quer ser melhor do que ninguém. A única coisa, o único objetivo que a gente tem, se durante todo esse processo a gente sair dele melhor do que quando a gente chegou, e a gente se divertir muito e ser feliz fazendo o que a gente gosta, durante o processo o objetivo foi alcançado. Caso contrário, não. O objetivo não é ter views, o objetivo não é ter vários comentários, milhões de inscritos. É um objetivo também isso tudo, mas desde que ele seja reflexo de um trabalho onde a gente se divertiu fazendo. Porque caso contrário, não faz sentido nenhum a gente trabalhar, ou sei lá, viver a vida fazendo uma coisa só pelo resultado, né? Eu acho que quem chega lá assim, pra tipo o Dani, que vai filmar, acaba sentindo isso. Tá tudo leve, não tem ninguém... Ah, não, eu não posso ser eu mesmo, porque talvez as pessoas não vão gostar de mim se eu for eu mesmo. Não, cara, pode ser tu mesmo, né? Não precisa fingir um sorriso, usar uma roupa que tu não quer, tocar uma música que tu não gosta, não. Esses dias até uma banda que passou pela troca me ligou, perguntou assim, Ô, Giba, tu não vai acreditar, cara, eles nos ligaram, os caras da Globo e querem que a gente vá pro Superstar. Eu falei, porra, que massa, cara, e daí, o que vocês vão fazer? Ele falou assim, não, a gente quer saber a tua opinião, o que que tu acha que os caras do Superstar iriam gostar de ouvir? Daí eu fiquei pensando, cara, que resposta que eu vou dar pra esse bicho? Daí eu pensei num milionésimo de segundo ali, eu falei pra ele assim, cara, eu acho que vocês têm que ir lá e ser vocês mesmos. Se eles vieram atrás de vocês, eles viram alguma coisa em vocês. E eles, ah, se tu acha que será que os caras vão gostar? Eu falei, cara, vamos dizer que eu descubro o que que os caras querem que vocês sejam, né? Aí eu vou falar pra vocês, ó, eles querem que vocês, eles precisam de uma banda igual o Guns N' Roses, aí os caras tocam o Full Fighters, vamos dizer. Aí eles vão lá, se fantasias de Guns N' Roses, vão lá, tocam o Guns N' Roses. E o pior, eles agradam, os caras falam, não, era isso, cara, sejam bem-vindos. E aí a banda dá certo, estoura a banda. O que que é pior? Estourar a banda, assim, né? E aí fingir a vida inteira ser alguém que tu não é. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com um monte de gente que faz sucesso, sei lá, e daqui a pouco some do mapa, fica mal, fica em depressão. E tem que ficar enganando ele mesmo e todo mundo pra volta dele. Então na toca, eu acho que o que mais me faz feliz é eu ser eu mesmo demais e não tô nem aí pra opinião dos outros. E é isso que eu quero que as pessoas sintam, vendo a nossa toca. E é isso aí, pelo menos lá na toca, a gente tenta sempre fortalecer essa ideia. e eu tenho certeza que aqui no canal Mico TV isso é feito de coração. Quando o Dani fala, vamos tirar a bunda do sofá, é essa a mensagem. Faz o que você gosta, velho. Seja você mesmo demais pra caralho e foda-se a opinião dos outros, entendeu? É, falando de internet, tem um amigo nosso chamado Adriano, que ele tem um canal chamado Nada Sério. Tu falou dele hoje, né? Aham, falei pra ti hoje, né? Aham. Pra ti ver hoje, Adriano, a gente comentou sobre você também. Ele começou pequeno, ele trabalha com adesivos e com identidade visual, as coisas e tal. Nos vídeos dele, assim, ele sempre chega no começo do vídeo e agradece primeiro aos inscritos e às pessoas que chegaram agora no canal. Isso eu já achei do caralho, achei muito legal, porque dá pra ver que é sincero. Nesses tempos, apareceu um vídeo dele em algum negócio do Facebook, uma paródia que ele tinha feito apareceu em algum perfil do Facebook famoso. E, cara, deu 30 e poucos mil views, sabe? E o bicho ficou felizaço, a taxa dele ali é mil, mil e pouco, de repente, pô, 30 e poucos mil. Cara, o bicho ficou tudo feliz e aí que ele começou a produzir mais e mais e mais coisas e sem perder essa parada de pegar, ir lá, comentar, conversar com a galera e fazer um negócio tudo. E isso é uma coisa que se deve levar como lição pra vida. Às vezes a gente pega, assim, o nosso parâmetro, a nossa coisa tá ali. Sei lá, a gente tem ali a faixa de mil. Aí, de repente, a gente alcança os 5 mil, e a gente acha, porra, animal, 5 mil, que não sei o quê. E, de repente, volta pra mil e a gente fica triste com aquilo, a gente se distrusta. Aí a gente não pensa, porra, a gente tem mil. A gente pensa, não, já tive cinco. Aí nunca tá feliz com o que tá na nossa mão. Onde já chegou, né? Fica olhando, eu quero chegar. Exatamente. O cara não pensa, pô, cara, eu tive um 25 mil e agora minha taxa aumentou ali, tá ali, pô, eu tenho mil pessoas que me veem. Cara, tem mil pessoas que veem, cara, bota mil pessoas numa sala, velho. É bastante gente. Então, a gente acaba perdendo um pouco isso, assim, sabe, do parâmetro de bom ou ruim, sabe? A gente acha que, de repente, depois que tem 5 mil, ter mil é ruim. Na verdade, não é assim, cara. Tem mil, cara. Tem uma galera que te segue. A galera no YouTube, eu vejo muito isso, assim, sabe? Muito duelo de égolas, né? Muita coisa assim de, meu, eles não se preocupam e, de repente, pô, eu mudei a vida de uma pessoa. Eles se preocupam no número de ter 50 mil seguidores, de ter 100 mil views, de ter um milhão. É, e é uma responsabilidade, né, cara? Que mudou a vida. É uma responsabilidade do caramba ter um monte de seguidores, sei lá, na minha opinião, pelo menos, né? Mas, pra mim, eu sinto como uma responsabilidade. Ah, o dia, eu ainda tenho um milhão de seguidores. Cara, as coisas que eu colocar ali, vão influenciar um monte de gente. A galera corre atrás disso a troco de qualquer coisa, mas, eu também acho que esse troco aí, uma hora, vem de alguma maneira a cobrança da influência que a gente exerceu sobre as pessoas. Então, é importante tomar cuidado, assim. A gente tá sério hoje, né? Nosso fato. Tá, né, cara? Da filósofo... O Aure tá ali, só. Cadê a bebida aqui? É. Gole. Outra coisa que eu acho legal pra caramba, daqui da nossa região, é que a maioria dos produtores de conteúdo das produtoras em geral, não digo só pra internet, mas pra empresas, pra televisão, cresceram mais ou menos junto. Então, a gente tem uma conexão, assim, muito grande de trabalho. E no YouTube, eu vejo que isso é uma coisa que tá começando a ter bastante. De, ah, a pessoa se ajudar. um canal faz collab com o outro. A galera começa a abrir um pouco a mente e vê que todo mundo crescer junto é muito melhor e muito mais saudável, sabe? Não é um boom, é uma coisa, é uma indústria crescendo, assim, sabe? É um grupo que cresce junto. Isso me vem uma outra filosofia em mente. Imagine que estamos, eu, o Daniel e o Áureo ali atrás da câmera e se eu pensar assim, cara, eu vou cuidar da minha vida, beleza, o Dani vai cuidar da vida dele e o Áureo vai cuidar da vida dele. Beleza, quantas pessoas eu tenho cuidando da minha vida? Uma, né? Claro, só eu. Agora eu vou falar assim, não, cada um vai cuidar da vida do outro agora, de cuidar e ajudar, né? Pô, eu vou zelar pelo Dani e pelo Áureo. E o Áureo e o Dani vão zelar por mim. E eu e o Dani vão zelar por lá. Agora eu não tenho mais uma pessoa cuidando de mim. Tenho três. Tenho eu, o Áureo e o Dani. Entendeu? Então se todo mundo pensasse isso num grupo de dez amigos, não, eu vou cuidar do outro. Porra, num grupo de dez amigos eu tenho nove cuidando de mim, querendo bem de mim. Então imagina todos os canais do YouTube, não, cara, vamos, quero ajudar os outros agora. Pô, se tu ajudar cinquenta, vão ter cinquenta te ajudando. Eu acho que é isso que os caras falam, os mestres, ó, caridade, seja bom ao próximo, é óbvio, né, cara, é óbvio. Se todo mundo no planeta Terra fizer isso, acabou assim, é paz, amor, felicidade, é difícil, aí vem o reguinho lá e não. Mas é isso aí, essa filosofia pode cortar depois essas coisas, a hora fica à vontade. Não, é real, cara, que não tem fim, né, cara. E o Dan está falando, a gente quer seguir mais, a gente não vai chegar uma hora que a gente vai falar, agora beleza, agora cheguei, agora eu posso ser feliz, cara, agora tranquilo, agora... Isso não acontece, cara. Então, cara, o segredo é, é o caminho, o jeito que a gente vai viver o caminho. Toda hora vai ter um desafio, vai ter um problema, ah, acabou o dinheiro da conta, ah, briguei com a minha família, espero que isso não aconteça, mas, ou outros problemas, e tem que ir lá resolver, ir pianinho, abrir mão da razão para ser feliz, entendeu? Ah, beleza, cara, eu não quero ter razão, eu prefiro ser feliz. A felicidade não está relacionada à ausência de problemas, né? Exatamente. Essa frase é uma frase que eu levo para a vida, cara, duas frases, duas frases que eu levo para a vida, essa e uma que eu escutei do Amy, do Hypers, ele falou assim para mim, antes feito do que perfeito, eu achei animal essa frase, antes feito do que perfeito, é óbvio, cara, porque quando a gente fica planejando, a gente pensa assim, ah, eu vou fazer um canal no YouTube, a gente fala muito YouTube porque a gente está dentro do YouTube agora, a plataforma que você está fazendo agora é YouTube, mas, enfim, curtir aqui, é, já aproveita aí, já dá o like, já curte, já comente aí também, participa aí da conversa, aí o cara pensa, não, porra, vou fazer um canal, ah, mas ele vai ter que ser assim, assim, assado, e eu, porra, não, mas para fazer isso, eu vou precisar de tal câmera, aí de repente o cara não faz, o cara não tira aquela ideia do papel, aí de repente vem um cara, sei lá, um cara qualquer, com uma câmera em cima de um livro, bota ali, começa a falar um monte de coisa e faz sucesso, o cara tem a mesma oportunidade, as mesmas possibilidades que o cara que pensou no canal megalomaníaco, só que o canal megalomaníaco ficou só na cabeça do cara, não está ali, não está disponível para todo mundo, talvez vá modificar e vai acontecer um monte de coisa no canal dele, mas ele começou e teve iniciativa, deu o pontapé inicial, e parece que é isso que falta muitas vezes para as pessoas, e óbvio, tem conhecimento também, tipo assim, ah, beleza, eu tenho uma câmera TechPix, cara, mas saiba de cabeça para baixo, de trás para frente, tudo que ela pode fazer para ti, ah, eu tenho um microfone sorvete seco, que veio de brinde no Kinder Ovo, beleza, estude ele, saiba tudo que ele pode fazer para ti, não precisa esperar ter a melhor câmera do mundo, tem que ter o conhecimento, e botar para poder, e é isso galera, conversei aqui com o meu grande amigo Giba, já faz um tempão que eu queria trazer ele aqui, a gente, a gente se encontra quase todo dia, porque ele trabalha no final da rua, mas a gente quase nunca tem agenda para poder gravar junto, para poder fazer esse tipo de, vídeo conversa, vídeo conversa, valeu galera, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, participar dessa conversa filosófica, e espiritual, e de autoconhecimento, se inscreve no canal, deixe seu comentariozinho aí, dá o like, compartilha com a galera, e também, vai lá no canal, não se toca, porque se você não conhece, está perdendo tempo, tem que ir lá conhecer, porque tem muita produção legal, e é isso galera, muito obrigado, e até o próximo.